Eu gosto muito de debater a posição da torcida no clube atlético paranaense. Tiago, como assim a posição na torcida? Tem alguns clubes que a torcida é muito ouvida, tem alguns clubes que a torcida é menos ouvida, tem uns clubes que a torcida é muito pouco ouvida e tem o atlético. É óbvio que no atlético a torcida é quase que ignorada pela gestão petralha. E isso é um problema numa série de fatores. Principalmente na relação torcida-arena da Baixada. Principalmente na relação torcida-sócio-torcedor. A gente poderia ter uma torcida muito mais ativa na arena, a gente poderia ter um sócio muito mais atraente se a torcida fosse ouvida. Só que a torcida, ali ela tá se comportando como torcida, sabe? E quando você é torcedor, é normal você ter seus jogadores favoritos e você ter seus jogadores que você não curte tanto. Faz parte do jogo. Eu também tenho os jogadores que eu mais gosto e os jogadores que eu não gosto tanto. Por exemplo, eu não gosto tanto do Pedro Henrique. E acho que a maioria da torcida também não. Até porque é uma anonimidade. Mas eu já gostei muito do Abner. E a torcida não gostava tanto, mas eu curti o jogo do cara e eu tinha ali meus argumentos. Os dois caras que a gente vai falar hoje, um já esteve nos braços da torcida e o outro eu acho que nunca esteve nessa posição. Mas eu acho que merecia estar. Porque faz mais um bom jogo, porque mais uma vez ajuda o Atlético, porque começa o ano muito bem e, ao que tudo indica, deve ser um titular pré-temporada. Como um todo. Eu não sei se eu começo a falar da decepção do 8 ou do cara que foi muito bem em um 80. Mas eu acho que o 8, nesse caso, ele é bem interessante. Porque o Gomorra, quando ele chega no Atlético, ele chega ali num perfil que a torcida curte muito. Historicamente, a torcida do Atlético, ela curte esse camisa 5. E essa geração que hoje vai na Arena da Baixada, ela cresceu vendo Cossito, ela cresceu vendo vários camisas 5 ali que deram Valência, Clayton, enfim, que deram um xodosismo especial pra essa posição no coração desse torcedor, né? Que é o camisa 5 que representa a raça, que é o camisa 5 que representa a pegada, o espírito do time. E o Gomorra, ele chega mais ou menos nesse perfil. O Gomorra, ele chega como jogador de raça, de pegada, de proteção ali no meio. E oscilava. Jogos bons, jogos não tão bons. Mas, obviamente, tinham jogos legais ali do Gomorra. Só que o Gomorra, ele chegou a fazer dupla com o Cittadini, o Gomorra chegou a fazer dupla com o Christian. Só que existe uma questão que com a chegada do Fernandinho, você ter o Gomorra e o Fernandinho, você tem esse camisa 5 muito pouco móvel. O Fernandinho, ele precisa de alguém ali do lado dele pra correr por ele. E não é simplesmente correr pra... Porque ele é velho e ele não aguenta marcar. É correr pra abrir espaço, é correr pra explorar a área, é correr pra quebrar sistema. É correr pra movimentar o jogo. O jogo de futebol, ele não é estático. E quando você tem o Gomorra e o Fernandinho, você tem um jogo muito estático. Por isso que o Alex, ele é bem visto. É um cara que se movimenta muito dentro de campo. Por isso que o Eric é bem visto. É um cara que se movimenta muito dentro de campo. Sabe? E o sentimento que eu tenho é que o Gomorra, jogando ao Fernandinho, ele fica muito estático. A questão é que parece que todo jogo, agora, o Gomorra tá jogando com o Fernandinho. Isso virou um problema. Porque é um cara que joga numa posição que você precisa ter uma dinâmica o tempo inteiro. Pesquisa aí os camisas 5 que vêm fazendo sucesso no futebol mundial. E nem falando em questão de nível, mas falando em questão de característica. O Casimiro se movimenta o tempo inteiro. O Canteno, na época que tava bem, se movimentava o tempo inteiro. E é um cara que não vem conseguindo ter a mesma performance nas divididas. Quando o Gomorra entra no lugar do Eric, no jogo contra o Cascavel, a gente perde completamente o meio campo. porque você tem um cara que não ganha dividida, você tem um cara que se mexe muito pouco, explora muito pouco as costas da primeira zona de pressão, e fica um cara ali, num setor muito importante pro Atlético, quase que móvel, sabe? O que atrapalha muito o time. A força do Atlético, ela vem muito desse meio campo. A força do Atlético parte muito dessa construção a partir dessa zona central. E o Hugo não é um cara com uma bola longa boa, o Hugo não é um cara com um passe tão apurado. E mais uma vez, o Gomorra, ele entrou e o time piorou. O Hugo que já foi um cara muito querido. E talvez não seja criticado, até por uma herança de um queridismo ali, que o torcedor, ele tinha em relação ao Gomorra. Um cara, assim, com muitas dificuldades. Ou pelo menos, vem sendo um cara com muitas dificuldades. Falando agora um pouco sobre o cara que foi bem, é um cara que nunca foi tão abraçado pela torcida, né? Mas, desde a temporada passada, acumula atuações muito boas. Atuações em jogos grandes, atuações em jogos menores. Boa parte da grande campanha que a gente faz no Campeonato Brasileiro, foi porque o time reserva, ele dá conta de ganhar muitos pontos e ele sempre foi uma peça muito importante nesse time reserva do Atlético ano passado. Ganhou de Palmeiras, ganhou de Bragantino, ganhou de Atlético Mineiro. E ele começa a temporada ao lado do Teranjo, se entendendo muito bem. Porque a movimentação, pra mim, ela é muito clara. O Gomorra jogando atrás, bem perto dos volantes, pra dar uma dinâmica, dar uma movimentação, jogar numa zona onde ele tem mais espaço pra achar um passe, como foi, por exemplo, o passe do gol do Pablo, lá no lado, na Atletiba. Sabe? E movimentar, melhorar essa saída de bola, essa dinâmica. Porque, como eu falei do Gomorra, não pode ser tão estático. E o Vitor, ele tá se movimentando em campo o tempo todo. Vai, toca a bola no volante, aí se apresenta na entrelinha, aí abre o jogo pela direita, quando você vê, já tá na esquerda. É um jogador muito proativo. É um jogador que joga muito pra equipe e vem sendo fundamental pro Atlético em 2023. Tanto por essa parceria com o Teranjo, quanto pelas participações que ele tem aí no jogo. Mas, esse setor que é tão importante, que a gente vem falando do meio campo, eu acho que ele é muito melhor tratado quando você tem Teranjo e Vitor Bueno. Contra o Cascavel, a gente não viu um grande jogo do Teranjo, que pra mim é o nosso melhor jogador. E nem sempre o Teranjo vai ser impecável, nem sempre o Teranjo vai ser mágico. Tudo certo. Mas eu acho importante a gente bater na tecla que mesmo o Teranjo não estando bem sempre, a gente tem um cara ali que pode compensar com uma articulação melhor, com uma dinâmica melhor. Sabe? Conseguindo ver o jogo, conseguindo fazer boa leitura, arriscando. A partir de uma aposta ali do Vitor Bueno, que foi a finalização de média e longa distância, que aconteceu o gol do Atlético. E mais uma vez o Vitor Bueno ajudou o Atlético. Mas parece que nunca é suficiente pra convencer que o Vitor Bueno é importante. Só que a bola tá a todo momento passando por ele. E lembrando que um dos desafios do Atlético na temporada era... um dos desafios do Atlético na temporada era ter ali o Vitor Bueno pra fazer o time ficar mais com a bola. O Atlético precisava ser mais ofensivo, o Atlético precisava ter mais a bola. E se o Vitor Bueno te entrega isso, e entrega, eu não sei qual é o problema. Ano passado foi um drama absurdo. Ah, o Atlético não fica com a bola. Ah, o Atlético não sabe jogar o jogo comandando o jogo, se impondo. Acho que quando você tem Vitor Bueno, Terence, Fernandinho e Eric, que é esse quarteto que vem dando muito certo, o Eric faz mais o trabalho sujo, mas os outros três te dão uma circulação muito boa, te dão um controle de jogo muito bom. E eu gosto muito mental do Vitor Bueno, acho que é um jogador que tá preparado. Talvez não devesse jogar uma final de libertadores, mas também nessa andorinha de Campeonato Paranaense, como muitos falam. E nem o Gumoro é o jogador péssimo que muitos falam, mas dá pra ver que existe uma boa vontade com o jogador, existe uma má vontade de reconhecer o grande momento do outro, podemos dizer assim.